Alexandre XRE300 Vamos curtir um passeio aqui na BR-408 Espero que você tenha um ótimo dia Mais uma vez aqui caindo aquela garoa refrescante Salve aí para a galera de São Paulo Tem aí o Marcos do canal M Souza Sua... Teste mesmo Teste mesmo Anjos Tem aí Vamos lá. Vamos lá. Vai caindo uma garoa marota aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez passando aqui na Arena de Pernambuco. A chuvinha tá querendo um negócio aqui. Espero que não molhe muita câmera. Porque como o microfone tá conectado aí a tampinha lateral tá aberta. Aqui na curva ali com uma certa atenção. Porque essa chuvinha fina deixa a pista escorregadia. É pior do que se fosse uma chuva torrencial. A chuva torrencial lava e fica com uma derência boa. Mas essa chuvinha fina ela molha a sujeira que tem na pista e fica bem escorregadia. A chuvinha fina. A chuvinha fina. A chuvinha fina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. São 6h47 da manhã Aqui é massa alheia, tem o pôr do sol quando é umas 5h30 aproximadamente, 17h30 da tarde Olha aqui a drenagem como é perfeita Só que não né E mesmo quando não tinha sujeira ali é a mesma coisa Sujeira só agravou né O problema da drenagem mal feita 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 Mais uma vez, economizando freio Você tira a mão do acelerador antes de chegar ao ponto de parada Só tranquilidade Sinal já tá fechado Galatizinho Sinal semáforo Farol E aí, será que o Carlos Gonzalez Vai soltar vídeo No YouTube Aí, polícia não precisa parar né Não, 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 não Vamos lá. Eles vão passar de novo. Saindo de segunda. É isso aí. Bom dia. Para quem está de dia. Obrigado por assistir o vídeo. E até amanhã. Valeu.